Por que a proa do Titanic e do Britannic estão quebradas? Bom, vamos começar pelo Britannic. O Britannic afundou a uma profundidade de cerca de 120 metros. O navio tem 269 metros. À medida que o Britannic foi afundando, a sua proa colidiu com o fundo, mas boa parte do seu corpo ainda estava para fora da água. O peso do navio esmagou a sua proa. No caso do Titanic, quando a proa estava descendo e colidiu com o fundo do mar, é como se você jogasse uma sacola cheia de água no chão. Com o Titanic foi a mesma coisa. Ele colidiu com tanta força no fundo e aquela água que estava dentro do seu corpo foi expelida para fora com tanta força que todas as escotilhas, janelas e o próprio casco do navio foi arrebentado. Isso não se trata necessariamente de uma falha no projeto, mas sim de uma situação extrema, que o navio não foi projetado para suportar. Nos siga para mais curiosidades!